Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal encanado chapado joga Vamos lá, Sully Tô chegando Tô chegando na coab pra ver minha galera Dá um abraço e um beijinho em minha cinderela Na vontade Vai ficar legal Por que que eu pulei nesse barco, meu meu? Ai meu Deus, eu vou cair Vou morrer, não vou, porque eu sou o Drake Vai ficar legal Pagode na coab no maior astral Se o Drake não cair e não morrer, não é o Drake, não Vamos lá, seu Drake Pula daqui pra lá Eu só sei essa parte da música do Netinho Vai ficar legal Vai ficar legal Vamos embora Quem conhecer a música inteira, por favor, deixe nos comentários Coab City Maior clássico do pagode brasileiro Mentira, você não me viu Ai, o cara tá correndo Vem cá Você tá armado, bicho? Toma Isso, Drake Ai Da onde me atiraram? Olha lá Vem, ô Vem, ô Vem, ô trouxa Acertei Opa Caiu o corpite Vocês viram, né? Isso, obrigado O que que tem aqui Tem porra nenhuma Tem uma porta E também não tem nada Tá, legal Não é pra eu vir pra cá, pelo visto Pra gente subir aqui É, pelo visto sim Vambora Caramba Você tava longe Devagar, devagar Não quero me frustrar Igual da outra vez Abaixa Pega na pistola Aqui, olha Aproveitar que a gente tem aqui essa Capacidade ocular Isso aqui tá parecendo muito que vai ser um chefão Ou uma caralhada de inimigo, não é? Vamo lá Aí, ok Estrela Cheio da Zeternit, ele Vamos pegar a metralhadeira, né? Oh, meu Deus Porra, negão Pra que fazer isso, negão? Ei, caralho Vamo lá Vamo lá Ah, quase que eu acertei o cu dele O cara se arrependeu Acho que eu vou lá, hein Acho que eu vou Ah, não Ele tá armado O cara errou a granada Que maravilha Vambora E... Olha lá Ih, rapaz Oh Oh Eu me acertei, mas não afetei o filho da puta que tava em cima da granada Ah, tá bom Olha lá Toa, corno Caralho Sou o cara mais foda da história, bicho Vai, Drake O cara tá atirando com uma mão Ele tá com uma mão só Ele tem mais precisão do que eu com três mãos Se eu tivesse o meu pinto segurando junto ali O cara ia ter mais precisão do que eu Mano, era pra... A granada era pra pelo menos fazer o cara ficar meio mongo, né, mano Caralho Ele jogou três granadas, bicho É, chefão mesmo Vambora Fudeu Preciso pegar granada Caralho Ai, ai, ai Meu, fudeu Tem mais gente junto Vocês estão de sacanagem, né Desculpei Ai Estou prevendo frustração Ai, meu amigo Ai, meu irmão Está na hora de me frustrar Com esse jogo merda Alalalalalalalala A granada não faz nada Alalalalalalalala A granada não faz nada Alalalalalalalala Vai todo mundo se ferrar Olha lá, bicho Eu estou acertando a cabeça dele Trezentas vezes Olha esse filho da puta Meu Deus, velho Ai, ai eu acho palha Isso não é um chefão Não tem uma técnica Para derrotar ele Ele é só uma apelação desgraçada Tá ligado Oh, meu Deus Ufa Ufa Vambora Ai, meu Deus Aí não vale, né Isso Ai, meu Deus do céu Roubaram o meu Fus Que Bota um cara aqui Eu gastei três pentes na cabeça dele Ele não morre Ele bota mais gente O cara com lança-granada É uma festa Olha lá, mano Só o cara já é difícil Os caras ainda colocam Outros negros com lança-granada Olha que filha da putagem é essa, mano Isso é muito absurdo, cara E ele ainda tem Tipo que ele é onisciente, né Ele sabe onde eu tô A todos os tempos Morre, desgraçado Olha lá, viu Ele sabe onde eu tô Sempre Caralho Vamos, segura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Puxi Meu Deus, mano Não vai dar certo isso aqui, não Porra, bicho Que apelação, velho Ó É muita apelação, cara Não tem graça Não tem graça Matei Quê? Como é que ele morreu tão fácil agora? Ah, não Vem Vem Vem, seus merda Isso Vambora Vem que agora dá Vem que agora dá Que o problema é naquele grandão Agora tem que achar o cara que lança a granada lá de cima Cadê? Meu Deus do céu Acabou os caras? Ah, meu Deus Cadê o cara que lança a granada agora? Ah, lá Vambora Da puta Morreu, né Acabou Acabou, por favor Acabou? Me diz que acabou E aí? Aê Foi na cagada, hein